A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça limitou a requisição de dados genéricas feita a um provedor de internet em investigação criminal. A sexta turma do STJ deu provimento ao recurso em mandado de segurança para limitar a requisição judicial de informações aos dados relativos ao IP de usuários. Para o colegiado, a amplitude da requisição original violou o princípio da proporcionalidade, ao trazer determinação genérica sobre as pessoas investigadas e exigir informações que, em tese, não são importantes para as investigações. No curso do processo criminal, a juiz ordenou ao provedor que informasse dados das contas de todos os usuários que estiveram nas proximidades do local do crime no período em que ele aconteceu. A ordem incluía as informações registradas pelas interações entre esses usuários, como histórico de localização, identificação dos aparelhos, dados de nuvem e histórico de pesquisas. O provedor ingressou com o mandado de segurança contra a ordem judicial, que foi indeferido pelo Tribunal de Origem sob fundamento de que o direito de sigilo não é absoluto, podendo ser afastado no caso de investigação criminal ou instrução processual penal. No STJ, o relator do recurso do provedor, ministro Sebastião Reis Jr., explicou que a requisição judicial foi baseada em elementos concretos juntados aos autos, de forma que não seria possível falar em falta de motivação da decisão. A medida de requisição é necessária para esclarecer a identidade dos suspeitos. Entretanto, ponderou o ministro. No caso dos autos, a determinação não foi proporcional em sentido estrito, pois adentrou indevidamente na intimidade de pessoas indeterminadas, requisitando dados impertinentes em um primeiro momento. Legenda Adriana Zanotto